Vídeo Ok Itaim Bibi, você que tá pensando em comprar um vídeo ok, você que gosta de cantar, de repente você quer ganhar dinheiro aí alugando pra festa, o lugar certo é aqui, certo Maurício? Certo. E o pessoal ganha realmente muito dinheiro alugando, porque você anima festas, você aí reúne os amigos, todo mundo gosta de cantar, você vai passar horas muito agradáveis com um aparelho desse aqui e uma facilidade muito legal pra você pagar, porque vocês estão fazendo três vezes sem juros. Vamos falar dos modelos, você tem aqui esse aqui que é o mais completo, né Maurício? Isso, o MP3.700, com 200 músicas na memória, microfone, controle remoto e a lista de músicas. Isso vem junto com o aparelho? Isso. Quanto? 1.350. Em três vezes sem juros? Isso. Também tem outro modelo, dá uma olhadinha nesse aqui, é o 2.500. 2.500, também com 200 músicas na memória, controle remoto, microfone e a pasta. 1.250. Em três vezes sem juros. A diferença é que esse daqui você pode colocar mais cartuchos. Mais cartuchos e tem equalizador pra mexer no som também. É só essa a diferença? Isso. E também a parte de acessórios, você compra aqui os cartuchos, avulsos, os microfones. Microfone. Tudo facilitado? Telefinal, tudo. Aquela ali é a relação de músicas, né? Que vai junto com o aparelho, Maurício? E depois você vai comprando cartuchos, avulsos e vai aumentando, certo? As músicas aí pra você se divertir à vontade. Então olha, aproveite, vídeo Ok Itaim Bebi, está aqui na rua Joaquim Floriano 677, no Itaim Bebi, os telefones, que mudou aí o prefixo, tá? Presta atenção. 38427214 ou 38460569. Agora, Maurício vai dar uma palinha aqui, mas você não se intimide não. Ele canta bem. Se você tiver um desse na sua casa, com certeza você chega lá. Vai lá, Maurício. Gosto, isso não é nenhum segredo, quero te namorar.